Lafayette, boa noite a todos e todas. Cassiano, estou com uma rentabilidade em OceanPact. Já volto ali, boa noite para você também. Super educado, super educado inclusive ainda. Cassiano, estou com uma rentabilidade em OceanPact acima de 100%. Na sua opinião, seria correto fazer uma parcial e criar caixa para portar em outra? Feliz ano de 24, obrigado pela dedicação. Feliz ano novo para você também, sempre um prazer estar aqui. Então, a ponta mais barata da OceanPact aqui no canal, está batendo 240, 250%. Eu não tenho qualquer interesse ainda em liquidar a ponta mais barata. Quando você fala ali, fazer parcial e criar caixa para portar em outra operação, se você tem outra operação em vista, e se você quer diversificação maior do portfólio, eu não vejo como problema, certo? É que no meu caso aqui, a gente tem ali um delta de caixa disponível com a última liquidação, se não me engano, de Banco do Brasil. Então, assim, não é uma urgência ali a questão de fazer caixa. E eu acho que ainda tem muito para correr ali em OceanPact, de modo que eu não tenho pressa alguma. A operação nem começou a dar lucro contábil ainda, sabe? Então, assim, eu não tenho provavelmente pressa alguma para ter ali algum nível de realização ou redução no tamanho do ativo. Acho que o quanto evoluiu percentualmente não é propriamente a medida ali, certo? A gente estava ali falando justamente da questão de pegar a perspectiva, né? Eu estou comparando com o quê, certo? Então, essa evolução toda de OceanPact vem de uma queda agressiva muito forte anterior que, na minha cabeça, tinha zero de justificativa. Então, eu não vejo necessidade de acelerar a redução na posição. Se tem outra posição, ah, o portfólio tem espaço para diversificar, tem interesse em ativo que está descontado, tipo o InfraCommerce, tem vários aí que estão descontados. comentaram, inclusive, nos movimentos da semana de ontem, domingo. Se tem interesse em fazer esse movimento, para fazer um delta ali de corte no tamanho da posição do OceanPact e diversificar, eu não vejo como problema. Mas eu não estou com pressa, 35 ativos no portfólio, zero preocupado, não estou pensando em expandir o portfólio nesse momento e tem ali um delta de caixa sobrando para justamente poder alocar, no caso de aparecer oportunidades aí. Então, não vejo como necessidade, não vejo com pressa, mas não vejo problema se for o caso para diversificar o portfólio.